Definitivamente, não foi um ano para que a gente pudesse conquistar tudo aquilo que planejamos, mas definitivamente também foi um ano para a gente aprender a valorizar tudo aquilo que a gente já tem. Então, nesse dezembro, não dá para chegar aqui e dizer um eufórico e superficial Feliz Natal, pois lapidados pela dor, também redefinimos o significado de Natal. Por isso, eu desejo que, nesse ano, a manjedoura de Jesus não seja montada apenas no presépio, mas dentro de você, dentro de cada um daqueles que sofreram. Que, neste silencioso Natal, Jesus preencha vazios, fortaleça ombros, amplie nossa forma de ver a dor e que, na intimidade, que só o silêncio de um ano como esse pode proporcionar, possamos ouvir, dos lábios de Jesus, a seguinte frase, Coragem, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Acredite, estou aqui, ao teu lado e vou te ouvir, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer, posso restaurar tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Um Feliz Natal e que Jesus também nasça dentro de você.